Os estudantes mineiros que desejam ingressar na rede pública de ensino em 2023 ou aqueles que precisam mudar de escola, devem ficar atentos. As inscrições do cadastro escolar devem ser feitas até o dia 30, que é na próxima quarta-feira. Para garantir a vaga, o cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet. Tem um endereço aí, País? O subsecretário de articulação educacional, Gustavo Pedroso, ele vai falar mais sobre esse assunto para a gente aqui. Põe ele para falar, Jaram. Atenção pais, responsáveis, atenção comunidade escolar. Os estudantes mineiros que desejam ingressar na rede pública de ensino no próximo ano ou aqueles que também precisam mudar de escola, devem ficar atentos. As inscrições do cadastro escolar 2023 para estudar em uma escola pública no próximo ano devem ser feitas até a próxima quarta-feira, dia 30 de novembro. Para garantir a vaga, os pais, responsáveis ou estudante, quando maior de 18 anos, devem realizar as inscrições exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, o SUSEM, no endereço eletrônico cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. É importante lembrar que, ao acessar o SUSEM, é necessário preencher as informações como nome, data de nascimento, local de nascimento, além do nome do pai responsável ou legal, entre outras informações. O candidato também deverá escolher o tipo de ensino, o nível e a etapa que ele pretende cursar em 2023. As famílias que não têm acesso à internet podem procurar qualquer escola estadual ou também as escolas municipais dos municípios que fizeram adesão ao SUSEM em 2023. Legenda Adriana Zanotto